Ah, delete seus olhos nessa aventura do Cavaleiro de Xander. Ah, as sombras, a luz. Se isso não inspirar você, não sei o que fará. Olhando bem até que é interessante. Que tal você posar pra mim? Música para meus ouvidos. Pronto, é isso. Terminei. Tão rápido? Ha, ha. Se liga só. O quê? Pareço um bobo da corte. Olha essas cores, as proporções. Isso nunca será arte. Isso é a sua opinião, mano. Aí, Ivan. Nós temos problemas. Estou indo. Eu ataco antes. Eu sou o professor. Eu ataco. Decidam logo. Aí vem os Rangers. Se alguém me fez um Nightmare. E um quadro negro ambulante. Troquem os corpos deles. Deixa comigo, professor. Próximos. Eu estou no corpo da Shelby. E eu estou no corpo do Tyler. Eu estou no corpo do Chase. Eu estou no corpo do Koda. Ah, isso não é legal. Nós trocamos de corpo. Isso não é nada de nome, não. Bem-vindos à aula de surra moderna. Vamos aumentar o poder. Tirola-se. Ativar a batura. Tá difícil aí, não é? Ah, cara. Eu não estou acostumado com a arma da Shelby. E fala sério. Ah, que será broca. E você? Isso é muito esquisito. Permita-me, Fiora. Ah, e para-cortador não é pra jogar. É fim de jogo pra você. E pensa nisto, acessão plática. Não se preocupe, Chase. Seu corpo só um pouquinho machucado. Valeu, Koda. Eles estão confusos. Vamos acabar com eles. Tome! Toma isso! Por aqui, vamos! Nós chegamos. Coitado! Ele é tarde demais. Nós trocamos de corpos. Isso não pode ser possível. Bem, eu diria que é possível, sim. Mas, precisamos continuar a luta. É hora de morfar! Tino Charger! Pronto! Tino Sabre! Corte do poder! Finalmente vou poder fazer isso. Ataque relâmpago! Ainda bem que nós dois somos escorajins. Bom trabalho! Mandou bem! Mesmo com os corpos trocados, eles são fortes demais. Ei, vamos sair daqui! Turma dispensada! Maldição! Eles fugiram! E ainda continuamos fora dos nossos corpos. Museu de Dinossauros de Ember Beach. Tá brincando, né? Você construiu os ordes? Foi necessário. Eu segui o guardião até a terra, mas só encontrei a Energema Prata. As outras ainda estavam escondidas, então construí os ordes para protegê-las. E os programei para acordar quando suas energemas sumissem alguém. Quando descobrimos nossos primeiros ordes, eu suspeitei que era um trabalho seu. E sou muito feliz que tenham voltado. Infelizmente, nós não temos tempo para celebrar. Preciso recuperar a Energema Prata. Peraí. Zeno Wing, onde você vai? Me preparar para enfrentar o Doom Wing. Nós vamos com você. Não. Preciso fazer isso sozinho. Você só atrapalharia. Ele acha que a gente é um incômodo? O espírito do Zeno e foi afetado por Doom e por séculos. Sejam pacientes e ele se lembrará do valor do trabalho em equipe. Certo, guardião. Vamos trabalhar. Vamos treinar um pouco para ficarmos prontos. Certo. Por favor, não me destrua, Lord Arcanon. Eu sei que posso morfar em um Ranger de novo. Espereito, deixem que ele fale. Os Rangers podem termos separado, mas há um jeito de eu me unir ao Zeno Wing. É só me dar a Energema Prata, por favor. É sua última chance. Não subestime os Rangers outra vez. Ou você se torna um Ranger Prata ou será destruído, Capitão. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acerci! Não! Eu acertei! Eu acertei! Para de copiar! Não! Para você! Legal! Vem o Dari. Vamos lá. Acho que é por aqui. Incrível, né? Só o pessoal aqui, né? Corte do Prisma, prateado! Aí, Zenwing. O quê? Esses ataques são demais. É, foi incrível. Então vocês estavam me observando. Bom... Um pouquinho. E agora espero que eu agradeça os elogios. Ah, se você quiser. Bem legal, né? Eu não treino para entreter-los, Ranchers. Eu treino para destruir Tombwing de qualquer forma. Escuta, eu também meio que sou uma espada X. Será que você pode me ensinar aquele último ataque ou o corte do Prisma? O humano nunca aprenderia aquele ataque. Vocês não fazem ideia do que Arcanon é capaz. Então conta pra gente. Precisamos saber. Ele é pura maldade. Arcanon obliterou o mundo inteiro, simplesmente para conseguir a Energema Sol. Quando ele destruiu 106. Exato. Após encontrar a Energema Prata, eu fui atrás de Arcanon. Durante nossa batalha, a Energema Prata se uniu a mim. E eu me tornei o Ranger Prata. Mas eu não pude derrotar Arcanon. Então ele me capturou. Arcanon sabia que não faria o mal que ele desejava. Então, com o toque da Energema Sombria, ele criou minha outra metade maligna. DUNK. 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 Isso explica o Snyder. A Energema Sombria deve ter tocado o Héquio e dividido ele também. Isso é. É o Tombowink. Eu preciso destruí-lo e recuperar a Energema. Vamos hasta? Perdeu alguma coisa, Xenuil? A Energema não subirá a uma alma maligna. Você não poderá morfar sozinho. Não ficarei sozinho por muito tempo. Para trás, Rangers! O Doomwing é mais poderoso que qualquer um de vocês. É? Mas não é mais poderoso do que todos nós juntos. É hora de morfar! Dino Chargers! Prontos! E meu poder! Vamos acabar com eles. Essa batalha é minha, Prontos. Saiam da minha frente! Não resista! Eu sou parte de vocês! Forte na aniquilação! O Doomwing! A Energema Sombria nos tornará um novamente. Acabe com isso. Muito prazer! Não! Para trás, cabeça de passarinho! Ryder! Vai pagar por isso! Não, Ryder! Sim! Um Ranger a menos que uma Energema! Não! Não! Não, Ryder! Não, Ryder! Não! Não, Ryder! Obrigado.